No quinto dia marciano, após a aterrissagem do Perseverance em 23 de fevereiro de 2021, as páginas de imagens brutas do JPL estavam carregadas com quase 5 mil imagens do rover, que ficaram disponíveis ao público, e uma em especial chamou a atenção. Não se trata de uma série de pedras em uma paisagem alienígena repleta de areia ou fotos do hardware, mas sim uma bela imagem do Sol se pondo em Marte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto